Eu quero ver se você tem coragem, manda vir, vamos logo! Tá achando que eu tô de brincadeira, eu vou mesmo! Pessoal, calma, respira fundo! E baixa essa bomba nuclear, Rússia! Foi Turquinha que começou! Ele está dizendo que vai usar navios de guerra para proteger navios de Ucraina! Mas eu só fiz isso porque você suspendeu o acordo de grãos! Eu te avisei! Mas eu só fiz isso porque o Ocidente não atendeu as exigências de acabar com as sanções! E ainda a Ucraina destruiu o Ponte de Crimeia! De novo! Mas eu só destruí Ponte de Crimeia porque... Bom, porque a gente está em guerra, não tem muito o que explicar! E porque eu também quero ver o circo pegar fogo! Isso pode ser um problema! Boa parte de nós dependemos desse acordo de grãos que Ruslan suspendeu! Puxa vida, galerinha! Que coisa, né? Vocês tudo aí dependendo do comércio desse mar negro! Sabe quem não depende tanto assim? Eu! Mas onde você quer chegar com isso, Brasil? E se vocês quiserem portar alimento, vão ter que importar de mim! Não é não, França! Achou que eu me esqueci que tu tentou barrar minha importação de alimento? O que vai ser agora? Tu vai importar ou vai passar fome? Gente, você bate e tá ficando bom nisso! Outra coisa, eu tô meio cansado de ficar só exportando meus minéricos e tal! Eu tô pensando em, sei lá, me industrializar! Uá, mas é tão bom pra Europa se você ficar só na exportação e... Vai dizer que é bom! Que é bom pra você! Industrialização é très bien! Não é só bom não, viu? Sabe qual que é a melhor parte disso? É que são vocês que vão pagar! Faz a tuta mia light, Brasil! Mas nós já estamos meio encurralados com essa suspensão de Rusland! Eu me esqueci da parte que isso daí é problema meu! Ah, que deselegante! Pois fico sabendo que a Europa não vai investir mais um centavo em você, seu pufão! Jura? A minha vida se não for mais investir em bate, tô doidinha pra fazer meus investimentos! Pois é, né, França? Se a Europa não quiser investir no Brasil, tem quem queira, né? Tu vai deixar mesmo esse Brasilzão todo só pros investimentos da China? Ah, merda! Quer saber, França? Olha o que a China vem fazendo na África! O tamanho que aquele continente vem ficando! É, só não fala desse tema agora, Bati! Hã? Ué, por quê? Porque todo mundo tá comprando o vídeo de China na África! E eu me pergunto, será que dá pra respirar? Cultura milenar de China é ser paciente! E vocês aí parecem que nasceram de sete meses! E vocês aí parecem que nasceram de sete meses!